Lourival, é interessantíssimo ver quem é o personagem central libertado pelo lado russo. É um assassino. Vadim Krasikov. Da KGB. É. É um colega de Putin. É. É impressionante o espírito de solidariedade entre eles, que fazem parte... Em Moscou a gente sabe, quando o chefe diz, põe a mão no ombro direito, é KGB. Põe a mão no ombro esquerdo, é exército. E aí, mão direita no ombro, é um sentimento que às vezes as pessoas perdem de vista, de o quanto que a cultura da espionagem e do controle do Estado, a partir dos homens fortes, o Silovisky, do qual esse Krasimov, ele é um patriota na opinião do Putin. Ele matou um sujeito, à luz do dia, num parque no centro de Berlim, que tinha sido um rebelde checheno numa das disputas, numa das guerras sangrentas entre a Rússia e a Chechena. A Chechena é da Rússia, mas enfim, aí estou considerando parte a parte. Putin vê isso como um grande gesto à comunidade da KGB, que hoje chama EFSB. E é, né? E é um grande gesto. E o Putin, isso que você está falando, o Putin disse para o Tucker Carlson, naquela entrevista que esse ex-apresentador da Fox fez com o Putin lá em Moscou. Ele disse que o Krasikov prestou serviços públicos, o serviço público. Está na tradição do cara que enfiou um martelo, um piquete, na verdade, na cabeça do Trotsky. E ele estava se referindo ao assassinato do checheno de nacionalidade georgiana em Berlim. E para a Rússia foi um ótimo negócio, né? Porque o que a Rússia faz há vários anos já? Ela prende pessoas inocentes, como nosso colega do Wall Street Journal. Isso aí é tomada de refém. É, como uma jogadora de basquetebol, recentemente, já libertada. Integrantes da oposição, russos, né? Que o Ocidente se preocupa com o destino deles. Pessoas que não cometeram nenhum crime, são presas, condenadas a prisões de 15 anos e tal. Quando não mais. E depois são trocadas por criminosos de verdade. Né? Assim, traficantes de armas, como foi na troca anterior. Espiões é uma categoria diferente. Os Estados Unidos tem espiões na Rússia, tem espiões na... Todo mundo tem espiões em todos os lugares. Mas espiões e aí assassinos como esse sujeito. Então, é um ótimo negócio, né? Você prende inocentes e troca por criminosos. Mas é um cheque no Ocidente, né? O Ocidente acaba ficando meio sem o que fazer. E o Biden deu aí uma bela estocada no Trump, né? Falou, eu tenho amigos, né? E quais são esses amigos? Estava vendo aqui quem participou. Eslovênia, Turquia, Noruega e Alemanha. É o Trump que o Trump tanto despreza. É, o último obstáculo foi exatamente a posição da Alemanha. Porque é a Alemanha que prendeu esse assassino russo. É um Estado de direito que condenou o cara por um assassinato, assim... O Biden. Me ajuda aí, né? Eu não posso soltar um assassino condenado, né? Tchau.